E aí beleza rapazinha Se eu perder eu vou dar o meu de graça e eu vou fechar minha olhinha Tô zoando Então eu vou esperar aqui a partir da volta 30 segundos Mas tô risco Aí que é da partida Foda assim ninguém quer saber Ninguém quer deixar Tô caindo já Se eu perder Eu vou me f... Bora Tem o cara lá em cima Ah não jogo Cadê as a... Não 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 Ah filho da puta pegou uma cara Pegou uma vc arrombada Fodeu 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 Perdi já Não perdi não perdi não perdi não perdi não Eu perdi porra nenhuma aqui Caralho Daquele zigue-zague Caralho vai tomando com Pegou uma doze pegou uma doze não Ah vai